O procedimento adequado para a roçadeira, esse procedimento seria o seguinte, primeiro colocar o cinto de forma adequada. O gancho de segurança deve situar-se aproximadamente um palmo, é o que está fazendo aí, né, do quadril, já está adequado, do lado direito do quadril, ou seja, é um procedimento correto para que você possa fazer o manuseio dessa roçadeira. Agora, a roçadeira é enganchada, né, engancha a roçadeira com olhado de suporte. Lembrando que, primeiro, ele pensou na parte ergonômica do processo, né, primeiro se ele for assim, coloca ela para que você não venha sofrer movimentos de sobredesos ou questões ergonômicas, porque ele fez ela de forma muito fácil e tranquila. A parte do quadril dela ficou muito bem confortável para ele, que vai trabalhar na diagonal, né, nessa diagonal aqui, nessa posição, vai trabalhar com ela para baixo, apontada para baixo, de forma que ele vai se sentir à vontade. Aí vai de cada operador do seu tamanho, do tipo do perfil de cada operador, de estrutura, inclusive, né, Então, eu, no meu caso, sou um pouco mais abaixo que você, ela vai ficar um pouco mais abaixo, ou de acordo com aquilo que eu achar melhor, né, e regular isso aí de acordo com o nosso tamanho. Se a roçadeira esteja balanceada de tal forma que a ferramenta de baixo chegue, é, chega a tocar no chão. Então, venha, por favor, e dá um, uma ênfase disso aqui. Isso, fica aqui, por exemplo, isso. Essa seria, porque ele está enxergando aqui a posição que ele tem que fazer o corte do giro, tá? Então, é nessa condição, é nesse giro da cintura, né, não é do corpo, é da cintura, a cintura que vai fazer esse giro, para que você tenha um movimento ergonômico, saudável e tranquilo. Então, certifique-se se a roçadeira está balanceada de tal forma que a ferramenta de corte aí, chega a tocar no chão, assim, obtém automaticamente o ângulo de corte que é o que nós estamos falando aqui. E as indicações aí também especiais relativas à lana, que não é o caso, nós estamos usando aqui é fio. E... E...